Olá, queridos amigos da Rede Vida. O perfume da Rosas hoje exala conhecimento de Deus. O filósofo cristão, João Frame, afirma que o conhecimento de Deus implica no conhecimento de todas as coisas. Não conhecemos quase nada do mundo em que vivemos e não sabemos a fundo o que Deus é. Aliás, podemos saber o que Ele não é. Esta linha de pensamento é chamada de filosofia apofática. Sabemos que Deus não é ódio, divisão, tristeza e mal. E tudo aquilo que dizemos que Ele é, por exemplo, o amor, a esperança, a bondade, misericórdia, na verdade, nada mais são do que atributos do seu ser. Deus não tem causa, ao contrário, Ele próprio é a razão e a causa de todas as coisas. Paulo pregou em Atenas o Deus desconhecido, pois a sua essência permanece incognoscível, ou seja, não pode ser conhecida pela razão natural. Deus pode ser experimentado pela alma que crê nele. Por isso se pergunta Agostinho, como conhecer a Deus? Sobre a existência de Deus, Anselmo de Cantuária tenta explicar dizendo Tenho dentro de mim a ideia de um ser tal que não se pode imaginar nada maior, isto é, um ser infinito. Logo, esse ser existe, pois eu o vejo em certo sentido, desde o momento em que penso nele. Deus é real, porque se não existisse, não conseguiríamos pensar um ser como Ele. Professor Fernando Tadeu para a Rede Vida. Juntos para olhar além. Tchau, tchau.